E daí, ele já não quer que ninguém atrapalhe o prazer que ele vai sentir, né? Não, não quer, quando alguém quer pecar, quando alguém quer fumar uma maconha, quer usar droga, não quer nem passar perto de frente, não é que ele odeia a gente, é que ele quer pecar, ele está destinado a pecar, aí Deus fala assim, eu vou enviar o meu elemento surpresa lá, para tentar interceptar, porque se esse malandro fumar a maconha de novo, pode usar droga, ele vai morrer, ele vai arrumar um rolo ali, que algo já preparou, vai matar ele, então eu vou usar meu ser para interceptar.